Como é que vai ver? O senhor vai ver Não pode andar mais burro Vai! Vai! Dá um pulo, dá um pulo Dá um pulo e já mata Seu burro tem que ficar perto da garanteira Caraca! Sabia jogar aí Sabia jogar não, tá doido Que bota pra mim agora Que assunto mesmo não é, Gabriel? Já foi sete! Já foi sete! Vamos ver Eu devo cortar meu coração de novo E vou jogar no carro Ah! 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 Eu o capa, moço Ah! 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 Capacete level 4 Esse capacete level 4 Você já sabe partido É o capamos Esperar o dano de passar Que aí não Tem coisa de que eu morrer Sem ver nada Eu acho que é outro E fica direito no mais Fica Olha que nem cada um E não é gringo Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?